Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, o rei do futebol. Ele nos deixou no dia 29 de dezembro, mas o seu legado jamais será esquecido. Até hoje é o único jogador do planeta a conquistar três Copas do Mundo. E hoje é o seguinte, meus amigos, eu vou colocar um Pelé em cada clube do Brasileirão de 2023. Como será que isso vai impactar no campeonato, hein? Bora conferir, mas antes, se você ainda não conhece o canal, já se inscreve pra não perder mais nada. Deixa também o seu like agora pra não esquecer e bora pro vídeo. Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalec e nós já estamos aqui no Modo Carreira com 20 Pelé, mano. É isso aí, um pra cada time do Campeonato Brasileiro, pode ver que tem um monte aqui. Eu deixei com 21 anos, né, pra idade não interferir em nada e se eu entrar aqui, ó, vocês vão ver. Por acaso eu cliquei justamente no Santos, tá? Mas tá aí o Pelézão 98, super ultra pelão. E se eu voltar lá e clicar em outro, ó, vocês vão ver aqui que, obviamente, ó, qualquer Pelé que eu clicar aqui vai tá do mesmo jeito, tá? Tem um no Galo também, 98, tudo igual, 20 Pelé igual aí, um pra cada time. E eu tô bem curioso pra ver no que que isso vai dar, então bora começar a simular. E galera, se liga que em janeiro o mercado da bola tá bombando e sabe onde você encontra tudo sobre o seu time? Claro, no OneFootball, o melhor aplicativo pra quem gosta de futebol. Nele você acompanha tudo sobre o seu time do coração. Notícias, escalações, jogos em tempo real e, claro, você vai ficar sabendo quando o seu time contratar um novo reforço. E, além disso, tem jogos ao vivo no app. Pois é, galera, com o OneFootball você assiste todos os jogos da Bundesliga ao vivo e sabe o melhor? Totalmente de graça. Sem falar ainda na novidade Head2Head, onde o app vai ajudar você que faz aquela fezinha, te mostrando o resultado potencial de uma partida. E ele faz isso pegando ali o histórico entre as duas equipes nos últimos 5 anos. Então não perde tempo, meu amigo, e corre pra baixar o OneFootball. O link, claro, vai tá bem fácil aqui na descrição do vídeo, fechou? E é o seguinte, meus amigos, chegamos aqui mais ou menos na metade da temporada. Bora ver como é que tá rolando aqui. Eu tô muito curioso pra ver a artilharia, mano. Vamos ver logo de cara aqui de fora, ó. Olha só isso daqui, mano. Olha a quantidade de Pelé que tá na artilharia. O do Galo é o artilheiro, o do América tá em quarto, depois o do Grêmio, do Bahia e do Fluminense. Mas não tem como, né, mano? O mais curioso é ver o Luciano e o Caleri do São Paulo indo tão bem. Eles sempre vão muito bem aqui nas artilharias, mas, pô, dessa vez tem 20 Pelé na brincadeira, né? Bora entrar, então, aqui na tabela do Brasileiro primeiro pra gente ver como é que tá, ó. Rapaziada, o Corinthians tá na zona do rebaixamento, Goiás, Cruzeiro e Inter. A chegada do Pelé aí, né, dos 20 Pelé, pelo visto, causou aqui no Brasileirão. Bora subir tudo pra ver quem é que tá liderando e é o Fluminense. É, meus amigos, Flusão de Diniz e Pelé, quem diria? 42 pontos, tá liderando aí de forma bem isolada, 7 pontos já na frente do São Paulo. Flamengo e Palmeiras fecharam o G4, mas calma, ainda tem metade do campeonato pra rolar, né? A gente tá mais ou menos na metade aqui. Bora ver, então, a Copa do Brasil, será que já tem alguma definição? Olha só, estamos nas quartas de final e temos somente times da Série A excluindo o CRB. O CRB é a única exceção. Então, mesmo sem nenhum Pelé, o CRB conseguiu chegar aqui, tá de parabéns. E na Libertadores, hein, galera? Será que tá acontecendo alguma coisa curiosa? Olha só, mano, temos o Palmeiras, o Fluminense e Fortaleza e Flamengo que vão se enfrentar, inclusive, 4 clubes brasileiros, então, continuam por lá. E mostrando, de fato, agora a tela inteira aqui dos artilheiros, né, mano? Tem muito Pelé por aqui. Se eu não errei a conta, ó, são 7 Pelé aqui nessa primeira parte. E, claro, né, descendo mais aqui, aparecem quase todos os Pelé, inclusive o do Santos. O do Santos não tá muito bom, não, tá? Não tá relembrando os velhos tempos, não. Talvez tá sentindo falta dos companheiros, né, mano? Fez 6 gols junto com o Pelé do Palmeiras, do Inter e do Fortaleza. E na Copa do Brasil, não é o Pelé o artilheiro, não, tá? Luiz Soares do Grêmio, o Luizito, né, foi pra lá. 7 gols pra ele por enquanto. Mas aqui, sim, o Pelé do Santos tá mostrando que manda ver ainda. 6 gols é o vice-artilheiro. E, como sempre, no São Paulo, Luciano e Caleri. O São Paulo não tá nem aí pro Pelé, mano. A dupla Luciano e Caleri tá decidindo por lá. Mas na Libertadores, olha só, Montenegro do Olímpio é o artilheiro por enquanto. Mas tem ali 2 Pelé atrás dele, mano. O do Palmeiras e o do Fluminense, 6 gols pra cada um. E eu confesso que fiquei curioso com o São Paulo, galera. Eu vim aqui olhar as estatísticas do time do Brasileirão. E saca só isso daqui, ó. O Pelé tá aqui, tá? Só pra alguém não duvidar aí. E é o seguinte, ele fez 20 jogos, apenas 4 gols e 1 assistência. Enquanto que o Luciano e o Caleri aqui, ó, fizeram 10 gols cada um. E o Caleri ainda deu 3 assistências. Ou seja, no São Paulo, pelo menos, o Pelé não tá se dando tão bem, não. Mas no final do vídeo, eu vou mostrar essas estatísticas aqui em outros times também, tá? Então agora, bora simular até o final da temporada pra gente ver tudo que vai rolar. E chegamos, então, no final da temporada. E só pra matar a curiosidade de vocês, ó. Mesmo tendo 20 Pelé aqui no Brasileirão, infelizmente, nenhum deles foi indicado pra melhor jogador, tá? No caso, pra ganhar a bola de ouro, nenhum deles foi. E sim, Salah, Benzema, Valverde e Vini Júnior. E o Benzema ganhou. E agora, bora conferir primeiro, galera, os campeões, tá? Vamos ver os times que foram campeões. Mas já dá pra ver aqui do lado de fora que o Cruzeiro, o Cuiabá, o Vasco e o Internacional foram rebaixados. Pois é. Entrando aqui na tabela, então, a gente já vê aqui, ó, o Bragantino foi mal, o Cap foi mal, o Goiás foi mal. O Corinthians ficou só em décimo primeiro. O Flamengo ficou só em nono, galera, olha só. Subindo mais um pouco, o Galo ficou em quarto, que era o Pelé artilheiro do Galo, né? O Santos ficou em sexto, talvez o Pelé do Santos tenha melhorado um pouco. E bora subir pra ver quem foi o grande campeão e foi, de fato, o Fluminense. 78 pontos, o Fludo Diniz com o Pelé foi muito bem. Campeão, Palmeiras, São Paulo e Galo fecharam o G4. Interessante, bora ver agora a Copa do Brasil, quem é que foi o grande campeão? 3, 2, 1, foi o São Paulo. Olha só, o Pelé conseguiu, hein, mano? Mais um feito aí pro Pelézão, conseguiu fazer o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, se bem que provavelmente quem brilhou aí foi o Luciano Caleri, como vocês estavam vendo, né? São Paulo ganhou do Palmeiras, então, bora ver a Sul-Americana. Quem será que foi o grande campeão e foi o Botafogo? Pra cima do América Mineiro, interessante, hein? Fogão campeão da Sul-Americana e quem será que foi o grande campeão da Libertadores da América? Não é possível que não foi nenhum time brasileiro, tinha vários Pelé lá pra ajudar. Rufem os tambores, quem foi o grande campeão da Libertadores foi o Palmeiras. Olha só, o Palmeiras de Abel, Ferreira e Pelé, já imaginou? 1x0 pra cima do Fluminense, Fluminense foi muito bem também. E na semifinal, olha só, Fortaleza tava por lá. Pelézão também ajudou o Fortaleza, mas caiu, foi pra final, então, Fluminense e Palmeiras. E, infelizmente, meus amigos, talvez por conta aqui de eu ter colocado vários Pelé, o jogo bugou e não tá aparecendo o Mundial de Clubes, tá? Sei que os palmeirenses ficariam curiosos pra saber se o Palmeiras conseguiria o Mundial com o Pelé, mas não rolou. Infelizmente, o jogo bugou e deixou a gente na mão. Mas agora é a melhor hora desse vídeo, mano. É hora de conferir a artilharia e saca só a quantidade de Pelé que tem aqui nessa tela. De fato, o Pelé do Galo foi o melhor, tá? Ele se deu muito bem lá no Galo. 23 gols pra ele em 37 jogos. Outro Pelé que se deu muito bem foi o do Cap, né? 18 gols aqui no Brasileirão. E aí, olha só que curioso, mano. Aparece o Edu do Cruzeiro e o Luciano do São Paulo, além do Carlos Eduardo do Bragantino. Beleza. E, galera, o Pelé do Santos não apareceu aqui na artilharia do Brasileirão. Realmente não foi muito bem por lá dessa vez. E vocês acham que é só gol ou não, mano? Pelé também deu muita assistência aqui no Brasileirão. 11 pelo Palmeiras foi o maior assistente. Ainda tinha o do Bragantino que deu 9, do Fluminense e o do Galo também. Pelézão mandando muito bem, como sempre, né? Já na Sul-Americana, não foi o Pelé o artilheiro, sim o Felipe Azevedo. E o primeiro Pelé que aparece é do Botafogo, né? Que foi campeão. Junto com o do América, os dois times que chegaram na final. Já na Copa do Brasil, o Pelé do Santos conseguiu ir bem aqui, pelo menos. Fez 8 gols e foi artilheiro junto com o Soares do Grêmio. E olha só que curioso. Pela primeira vez apareceu o Pelé do São Paulo, né? Tava demorando, mano. Só o Luciano e a galera apareciam. Agora sim o Pelé do São Paulo apareceu. E por fim, na Libertadores, não deu pro Pelé ali do Palmeiras e do Fluminense chegar no Monte Negro. Mas cada um deles fizeram 8 gols. Jogaram demais, né? Ainda tinha o Pelé ali embaixo do Fortaleza, que foi muito bem também. E descendo mais um pouquinho, apareceu o Pelé do Corinthians, do Galo. E curioso, mano. Pelé do Flamengo também não foi muito bem não, hein? Aparece o Vidal por aqui, não o Pelé. Beleza. Vamos dar uma olhada então em cada um dos 20 times pra ver como que o Pelé se saiu. E começando com o Pelé do América Mineiro por aqui. Falando exclusivamente aqui do Brasileirão, tá? Ele fez 13 gols e 8 assistências. Jogou bem. Já no Galo, né? A gente já sabe. Ele foi muito bem. Aí o Pelézão no Galo. 23 gols e 9 assistências. Já o Pelé do Bahia, ó. Jogou 37 jogos, 14 gols e 6 assistências. Foi bem também, hein? Pelézão no Botafogo. Já imaginou, mano? 15 gols e 4 assistências. Também foi bem no fogão. Já aqui no capo, o Pelé também foi muito bem. 18 gols e 4 assistências. Podem reparar que o Pelé tá sempre no topo, né? Dos principais marcadores. Na grande maioria dos times, seria até estranho se não tivesse. Já o Pelé do Coritiba, ó. Ele fez 10 gols e 4 assistências. Não foi tão bem assim. No Cruzeiro, é o primeiro time que o Pelé não aparece aqui como principal marcador. Ele fez só 4 gols. Nenhuma assistência. Já o Edu fez 15 gols e 3 assistências. O Edu foi melhor que o Pelé. Beleza. No nosso Cuiabá, a mesma coisa, tá? O Pelé foi pior do que o Rodriguinho. Ok, é o FIFA, né, galera? Aqui no Cuiabá, ele fez 6 gols e 4 assistências. E no Flamengo, que eu tava curioso, ó. Ele fez 12 gols e 5 assistências no Brasileirão. Foi bem. Fez mais gols do que o Pedro. E o Gabigol não aparece aqui. Deve ter sido vendido. Já no Flusão, o Pelé foi muito bem, mano. 15 gols e 9 assistências pra ele. No Fortaleza, o Silvio Romero fez a mesma campanha do Pelé. 14 gols e 6 assistências pra cada um. Já no Goiás, o Nicolas fez mais gols que o Pelé. Mas o Pelé foi muito bem, tá? Pro nível do time, né? Ele fez 8 gols e 6 assistências. Participou de mais gols do que o Nicolas, por exemplo. No Grêmio de Luiz Soares, ó. O Pelé fez 15 gols e 3 assistências. Foi muito bem. Luizito fez 8 e 8, né? No Internacional, o Pelé foi o artilheiro também. 11 gols e 4 assistências. E no Palmeiras, meus amigos, o Pelé foi pior do que quem? O Rony Rústico, né? Rony Rústico fez 14 gols e o Pelé fez 13, mas beleza. O Pelézão aqui deu 11 assistências, então. Tá valendo, ele foi o melhor do time também. Já no Bragantino, meus amigos, pois é. Carlos Eduardo fez 15 gols e o Pelé fez 8, mano. Mas o Pelé aqui deu 9 assistências, pelo menos. Já no Santos, né? O time que o Pelé deveria ter ido melhor aqui. Ele fez somente 8 gols e 3 assistências, mas foi o principal jogador do time. Como eu falei, né, mano? O elenco não tá ajudando ele muito também. No Corinthians, meus amigos, ele fez 5 gols e 6 assistências. Foi meio mal, né? O Yuri Alberto foi melhor que ele, beleza. E no São Paulo, que eu tava muito curioso, saca só. Ele fez 10 gols e 3 assistências. Foi pior do que o Calero e o Luciano, tá? Eles fizeram mais gols e mais assistências do que o Pelé. E por fim, no Vasco da Gama, o Pelézão fez 9 gols e 3 assistências. Não foi muito bem, mas o time também não ajudou, né? Caiu, inclusive. E agora eu quero que vocês comentem aí, galera. O que vocês acharam desse experimento? Tiveram algumas coisas bem curiosas, né? E aproveita que você vai comentar e já deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tudo isso é de graça e vai me ajudar demais. E olha só, pra retribuir, eu vou deixar aqui em cima nos cards uma playlist secreta pra vocês. Ela tem simplesmente os melhores vídeos desse canal. Então clica lá que eu tenho certeza absoluta que você vai achar um vídeo da hora pra assistir. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!